Aqui vem o novo time do Cruzeiro, agora a tocada desfiada para o gol, gol, quem é isso? GOOOOOOOL! Rádio Jovem Pan GOOOOOOOL! O meu Cruzeiro! É o tipo cheio de paidade É, é, é de quem é isso? Camisa na ave E vem o cruzamento da esquerda O Rodolfo chegou atrasado Foi Montídeo que meteu a bala Quem que participou-se a Rodolfo dentro da pequenária Desfiou de perna esquerda para o ponto do gol, tricolor Boa menino, Boa menino É nascendo para o gol, quem é isso? E tomara que renasça de verdade Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Camisa na ave, Cruzeiro está na frente Cruzeiro 1 São Paulo 0 E agora Rogério Para toda a gente, Cruzeiro E para mais ninguém O menino aproveitou Diga, Diogo Ramalho A jogada pela esquerda Enfiada do Everton para o Montijo Ele foi ali de fundo Levantou a cabeça O cruzamento Também de São Paulo Vem com o Juan Rua continua Levando para Dagoberto Dagoberto Enfiou na frente Para Luiz Fabiano Que boa não Para o Danilto Para Margar Tocô É gol Grátio Jovem Pan Ando São Paulo É gol É gol E felicidade É de Cícero Camisa 16 O meu time é a alegria da cidade Que bola Que bola do Luiz Fabiano Foi para o Cícero Que fechava no pico Na pequenária Pela esquerda Cícero só tocou Na saída do goleiro Empatou Toque lindo do Fabiano Empata o jogo Cícero Cícero Empata o São Paulo São Paulo Alegria da torcida Tricolor Cruzeiro também E agora Fábio Para toda a gente Tricolor Bate no peito Cícero Bate no peito Que você deixou A torcida do São Paulo Arrepiada Para o Cícero E para mais ninguém É Quartarolo São Paulo Empata Quartarolo Eles já vinham tentando Tramar essa jogada Há algum tempo Toques rápidos Toques de calcanhar Toques bonitos Agora Gobertura 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 Rádio Jovem Pan E... Laço! É tudo E felicidade Vai, garoto! Bate no peito, menino! Bate no peito! Bate no peito! Um da laço! Um desacoberto! Ele foi levado Brigando com o zagueiro do Cruzeiro Fintou um, dois Deu sorte Agora bateu no zagueiro, voltou pra ele Aí, quando chegou, tocou com muita Categoria Na saída do goleiro Por o fundo do novo Cruzeiro Dagoberto, que golaço São Paulo, dois Cruzeiro, um E agora, Fábio! Vamos lá! É, pra toda Gente, tricolor Pro Dagoberto E pra mais ninguém Bolaço, hein? Que beleza Quartarolo! Olha, ele foi pra cima da zaga Foi arrombando a zaga do Cruzeiro E tava até o Edinto Paulista Ali pra atrapalhar A bola bateu no centroavante Que estava tentando ajudar a defesa, né? E acabou sobrando na frente Pro Dagoberto Teve muita felicidade E muita categoria Por cobertura Tirou do Fábio Dagoberto É o nome do gol É o PEC Balança Rede 2x1 São Paulo, Nilson 2x1 Que golaço Diga a banda Só o começo da rodada Mantinho vai pra banda A autoridade levantou Rogério saiu Rasca a zaga Falhou Bora, toca Lá, pra lá Gol 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 Do Cruzeiro É o Chaves, né? É o Chaves, né? É o Chaves, Camisa 8 A zaga do São Paulo Ficou olhando Vem o remate Chaves Encheu o pé E tocou profundo no gol Empata o Cruzeiro São Paulo 2x Cruzeiro 2x E agora Rogério Vamos lá Tem Luiz Fabiano Tem Dagoberto Pedindo também Pra Dagoberto Cruzou na boca No gol Subiu de cabeça Toca no gol Gol Grátio Jovem Pan Do São Paulo É bom E felicidade É E de Luiz Camisa Vem a 12 O time é a alegria Da cidade Um balão De Dagoberto Ele fez o cruzamento No pico da pequenária Pela esquerda Surudiu Tocando de cabeça Ruá Firme Tentou pra baixo Pro fundo No gol do Cruzeiro Ruá 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 De novo São Paulo na frente Num jogão São Paulo 3x Cruzeiro 2x E agora Fábio Grátio Jovem Pan É Rafa Pro tudo Da torcida Tricolo Pro Ruá E Pra mais Ninguém É Quatarolo Que beleza Quatarolo Uma bolacha De Tricolo Tricolo Que beleza Que beleza Levanta Levanta Para o terceiro No segundo pau Olha o empate Tocou Anselmo Rabão Gol Grátio Jovem Pan Do Cruzeiro Eu vivo Cheio de Vai Rádio É Entrou E marcou Anselmo Rabão Dezessete Agora foi desviada No primeiro pau Pelo Everton Chegou Franselmo Camão A defesa Do São Paulo Só Ele tocou De cabeça Empata De novo Cruzeiro 3 Jogão 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 Cruzeiro 3 São Paulo 3 E agora Rogério É amigo Pra toda Gente Mineira Torcedores Do Cruzeiro Brun Anselmo Ramon E Pra mais Ninguém Quartarolo Que jogo Emocionante Quartarolo Emocionante Deixa Torcedores São Paulo Com o coração Na boca A verdade é que a defesa Do São Paulo Realmente dá mole Principalmente Principalmente E aí